Música 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 Fala torcida carvoeira, hoje tem estreia do Criciúma na Série A do Campeonato Brasileiro Depois de 10 longos anos o Criciúma novamente disputará uma Série A de Brasileirão Aqui no estádio Heriberto Wilson E nós estamos aqui nessa tarde, início de noite com muita chuva em Criciúma Para acompanhar de perto essa partida entre Criciúma e Juventude Mas antes não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações Para você não perder nenhum dos nossos conteúdos E sempre lembrando que este vídeo e todos os vídeos do nosso canal são em parceria com a Hype Full Academias A maior rede de academias do sul de Santa Catarina E Anselmo Lanches, o melhor x-salada de Criciúma 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 A CIDADE NOVA 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 O que sinto por você, eu vou comigo até o ver Não vou seguir, não vou seguir, não vou seguir Não vou seguir, não quero seguir Não vou passar, não vou seguir 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 Não vou seguir